Música Oi gente, aqui eu falo é a Bia Gamer E bom gente, no vídeo de hoje eu tô aqui no Raidencic Juntos com a minha irmã Oi gente, tudo bem? Eu sou a Anã aqui de jardim Ah, tá com inveja que eu sou um pitoquinho né Uma princesinha pequenininha E gente, esse é o da sardinha Aquele lá da sardinha, sabe? Tá sardinha, sardinha mesmo que fala? Acho que é, eu não tenho nada a decorar Você tem sardinha por causa daquele braço gordo né Acho que é Ah, mas é porque também você sabe Ah, sei lá gente É o Raidencic Mas estamos aqui com um monte de inscrito Que gente, esconda-se Você não é pegador não né Não, você esconda-se Como que funciona? Ah tá, tem que se esconder Não, é que eu achei que esse aqui ele mostrava só depois Tipo assim, você se escondia Se esse inscrito me seguir Nossa, que mapa louco, amei Olha isso O que? Ó, um chão É água Então Olha que esconderijo bonito Ó Não Olha aqui o bando comigo já Eu não sei onde eu me escondo Eu não tô entendendo esse mapa Estou tentando entender Mas a minha orelha é muito grande Não tem como se esconder não, Bia Escondi já Meu Deus, tem uma 50 negra Eu tô andando aqui Eu não sei onde se dá pra esconder Eu tô vendo você pulando ali Com um monte de inscrito atrás É, tô me seguindo Tem uma inscrita aqui comigo só Oxe Não pode estar tudo aí com você Só tô com ele Para Ai não, esse lugar é muito horrível, gente Pelo amor de Deus Nossa, desse jeito o esconderijo vai pegar todo mundo Vai mesmo, vai já o 50 de uma vez O 50 negro Eu fiz um deles, Bia Eu fiz um deles Eu tenho uma pirueta deles, Bia Ai, estão me seguindo Eita, Bia, soltou Ai, meu Deus Não seja infectado Achei o esconderijo Como que abaixa? Como que abaixa mesmo? Tô tentando descobrir, calma C C O quê? Meu Deus Vai já Que susto, Bia Vai já Nossa, mas eu tô escorregando Não tá dando pra entrar Eu sei onde você tá, eu acho Não sabe não Sei sim Não sabe não, Bia Sei sim Não, Bia, para Eu vi você por aqui Não Por aqui Ah, é ruim porque os inscritos ficam atrás, mano Nossa Eu não tô vendo ninguém Eu tô ficando nervosa Eu não gosto disso Que ficar seguindo aí mostra onde o povo tá Mas acho que eu sou cega, será? Porque eu não tô vendo ninguém Nossa, dá uma raiva o povo ficar seguindo Que aí vem todo mundo em cima É, gente Isso não é legal, gente E vocês acabam dedurando nós Queria ou não? Bem isso Tem dois pegadores aqui E eles não conseguem me pegar Por que será? Dois pegador? Sim, eles não conseguem relar em mim Por que? Eu não sei Eles tão te vendo? Hã? Eles tão te vendo? Não interessa Não interessa mesmo Eu não sei Como que a gente sabe se a gente já foi pego? Você ia ficar com o braço gordo Mas eu acho que eu fui pega, então Você tá com o braço gordo? Eu achei que apareceu alguma coisa na tela Eu não sei, eu tô com medo De sair daqui Pera, deixa eu ver Calma Eu virei? Virou Ah, tá A menina tá me empurrando aqui, ó Sai, menina Sai, menina Pega todo esse que tá junto com você Poxa, a menina tá me prendendo Eu não achei Poxa Nossa, eu fiquei feia, hein Com esse braço gigante O que é isso? Opa Faltam três Faltam três Eu tô tão horrível Eu tô vendo a menina ali, Vi Eu tô vendo a menina ali, ó Não, eu tô com o braço gordo Você tá me vendo? Não Eu tô feia, hein Eu tô perguntando onde você tá, braço gordo Procura uma... Ai, a senha de tutu ali, ó Eu tô muito feia, mãe Ela é eu Ela é eu Ela é eu Porque eu tô uma anã do braço gordo Anã do braço gordo E com a perna gorda Acabou A gente ganhou? Ou acabou o tempo? Não sei Ah, acho que acabou o tempo Como que a gente vai saber? É... É... Não mostra? Não sei Pode mostrar, mas eu não sei, né Mas faltava três pessoas ainda Então eles ganharam Porque antes acabou o tempo Não sei Então, agora é a próxima partida Hora da votação do Max Pizza Ah, esse aqui eu conheço Esse aqui eu quero Esse é o clássico Nossa, todo mundo conhece Porque todo mundo mandou ali, ó Votou ali, quer dizer Mas ele é muito difícil Ele não tem esconderijo Talvez tenha Eu não vou falar onde, mas talvez tenha Eita! A Lady Sara é o pegador Você corre Você corre muito Deixa eu lembrar onde que é o esconderijo Não, 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 não Sai fora Achei que aqui tinha um Meu Deus, eu sou muito inscrita atrás de você Não, velho Eu sou sua inscrita Então eu tô atrás de você Olha o que tá acontecendo Por quê? Eu não parei Vinha, não dá A gente escorre Pera Faz assim, ó O quê? Nós temos que escorre Vinha, não dá Não dá Não dá Tá bug Tá muito bugado Não dá, velho Olha Oh, meu Deus do céu Não dá, Vinha, ó Ó Esconda-se Três segundos Mas não dá Eu tô deslizando Vem aqui É que eu vou pegar O problema é que eu tô deslizando Eu procuro uma anã deslizando Eu tô deslizando Eu tô deslizando pelo mapa Cadê? Tô bem aqui no campo Eu me escondi Não me escondi já Já me escondi Não me escondi, não Cadê você? Não interessa Você me abandonou Tô nem aí Você me abandonou aqui Eu tô escondida Me escondida Ai, eu vou Eu espero que não me encontrem Meu Deus Meu Deus, o povo acha que tá escondida aí dentro? Você viu de uns quatro ali Tem ninguém escondido aí, gente Tá todo mundo aqui Eu acho que eu sou a única escondida Eu tô num lugar bem escondido Eu tenho uma pessoa pega já Vocês tão achando que você quer isso Mas vocês tão protegidos Não, eu tô tentando ver onde o povo tá E a gente não sabe diferenciar o pegador Tem três pegadoras até agora O quê? Tá aí? O quê? A Lady Sarah tava ali Ela é pegadora Então você corre, filha Você só corre Já corrija Não faz silêncio Você corre Entendeu? Meu Deus Eu não consigo Mano, péssimo isso, péssimo Pra que tem a opção se não dá pra coisar? Então, ai meu Deus Calma O que é esses negócios azul? O quê? Ali em cima Você não viu o negócio azul? Não Eu nunca sei quando o povo tá pego ou não Nossa, quando você tava andando nesse mapa Daí, o que você me acha? Meu Deus Ai, Bia Tão esconderia A gente não dá pra esconder Então você corre Ah, esse negócio azulzinho Essa estrelinha? É, esse daí que eu prometi Não sei, o que que é não? Eu vi você Você passou ali na frente Bia! Que isso, menina? Que susto A gente volta pro lobby Expecta É só não dar sardinha Que você é infectado Ah, você tem como expectar ela? Acho que é Eu ia falar que você tem que expectar Que eu tô num lugar muito bom Onde você tava? Eu tô escondida Num lugar aleatório Que eu consegui se enfiar Dentro da parede Eu achei que quando pegava Virava todo mundo pegador Não, isso é só naquele lado do braço gordo Porque tipo, é infectados, né? Aí é isso Daí por isso eu fiz Daí por isso eu fiquei que nem trouxa Correndo dos outros Que pena, você morreu Fica vivo Ó, eu Um, dois, três, quatro, cinco Cinco pessoas Pera, temos artísticos Não sei das quantas Escendedores Sabe, tem cinco pessoas Cinco pessoas É Eita, tá Olha, a menina Você não tá chamando ninguém, menina O que aconteceu? Você só tava em busca da Bia, né? Depois que a chave Só pode Olha Entra ali de volta pra mim Primeira pessoa É um esconderijo Pelo jeito, Bia Você disse que eu passei Só a frente Por aqui Sim, sim Na hora que você passou assim A menina atrás do C Eu te vi Eu tô encarada na parede Eu tava por aqui, né? Não lembro É, por aqui Parece que é tudo igual Esse negócio Ela parou aqui em cima Pra ver se acha o Zotan dando Mas tá todo mundo escondido Tinha uns 50 negros na casinha Ih, ela não achou mais ninguém Coitada Eu não quero ser pegador É mó ruim ser pegador É Você passa vergonha Se você conheceu o mapa bem Assim Não é vergonha Porque você sabe Todos os esconderijos Essas coisas É, mas eu não conheço nada É, eu nem jogo Ah, o que? Olha, ela tá achando Todos os esconderijos Ah Se bem que aqui não era o esconderijo Não é que podemos dizer Qual que ela conseguiu entrar lá dentro? Não sei Tem que agachar Ganhei Tô bravo Ah Você subiu até de nível Minha filha Eu fiquei viva Crássico Crássico Gente, vou jogar Tem ovo Tem ovo? Vou jogar um ovo É com dinheiro? É da casa É Eu tenho 3 mil e pouco Mas o que tu faz? É pet? Acho que é O abóbora O abóbora? Pera, deixa sumir o mapa dali Minha filha, começar Você não vai conseguir comprar um ovo Deixa o ovo Deixa o ovo Oi O que? Ah, nossa Eu queria que fosse o outro Tá, cadê o ovo? Aqui não tem como chocar isso Tem que comprar um desses Então compra Comprar Quero bastante Comprar Olha lá, começou Querido Uma demora dessa, né? Vamos lá Vamos se esconder Comprei 5 ovos É um quarto isso aqui É uma casa A menina deslizou Ai, gente Eu não sei pra onde eu vou não Pelo amor de Deus O que foi? O que é, Bia? E a menina deslizando aqui Quem é o pegador, Bia? Não mostrou? É a Laura My Game Desculpa Talvez eu não vou ser trouxa Como que você vai me achar aqui? Sai fora Os inscritos me encontram Eu não sei como, Bia Sai Ai, meu Deus Ah, não Não gosto disso, não, Bia Não gosto Não gosto de ficar me seguindo Já cansei de falar Quando for pra jogar com a gente Menina O que é isso? A menina tá deslizando aqui, Bia Menina Aqui Vou pegar o trampolim Vai morrer tudo Vai morrer tudo Aqui, ó Pega o trampolim aqui, ó O trampolim aqui Aqui em cima, Bia Não, tô fugindo Aqui em cima Eu espero que os inscritos não estejam mais atrás de mim Tem, tem um bando atrás de você Ô, Jesus amado E tem eu aqui também Gente, eu sei que eu sou bonita Mas não precisa fazer isso Cuidado, ela vai ver nós Cadê ela? Não sei Eu tô atrás de você Menina, eu tô te vendo aqui Você acha que você tá escondida? Você não tá, não Eu tô atrás de você Eu tô aqui nem condenada Viana, vai tudo morrer Ela vai ver todo mundo Ela anda mais rápido que a gente Acho que sim Então vai dar na boca Ela já pegou a dor Nossa, não vai morrer A ratoeira A ratoeira O que que tem aqui? O que foi? Você foi pega? Você vai morrer Eu? Vai Por quê? Ela tá perto de você Ah não Tá sim Ah, eu morri Nossa, mas não mostra nada? Não escreve? Tipo assim Que é assim? Não, por isso que eu fiquei de boa Nossa, que raiva E eu comprei os ovos Só que onde que pega o pegador? Ah, deixa esse ovo pra lá, Bia Vamos pra próxima partida Então vai pra próxima partida Parquinho? Bora por parquitio, Bia Parque por zombie heroes Brincando com a Duda e o Pantel É o pegador É esse aqui, ó Fogo no parquitio, Bia Ah, tá Esse aqui, esse aqui Esse aqui Qualquer Esse aqui, tipo A gente escolhe um lugar pra ficar E ela vai escolhendo Qual que ela quer eliminar Acho que é três, se eu não me engano Não entendi nada Só escolhe um lugar pra você ficar Por que que eu não consigo escolher um lugar pra ficar? Só clica aí em cima Não tô no mapa Eu tô aqui junto com os pegadores aqui no lobby São vários pegadores? É pegadora Sério? Sim Ou não? Ah, não Eu também sou pegadora Não, eu sou escondedora Não tô entendendo Eu também não Eu acho que eu não fui pra partida Esse é o caso Eu sou escondedor E tem E é brincando com a Duda É Tá, eu acho que ela não foi pra partida Ah, tá, não Tem que esperar todo mundo escolher um esconderijo Ela tá escolhendo ali Eu não escolhi nada Ela tá escolhendo um esconderijo Eu tô paralisada Eu não consigo Ah, andei Viu? Ela tá escolhendo Ah, tá, então tá bom E você tá onde? Não sou eu Calma Ah, calma Eu ia falar O que que você tá fazendo aí? Onde você tá? Pera Nossa Tô no naviozinho Mas é você que escolhe onde você fica? Sim, sou eu que escolho Ela vai escolhendo Isso Ela escolheu aqui duas vezes Ganhamos Ganhou já? É tão rápido assim? Sim Nossa, achei que ela não foi demorado Ai, eu só tenho a manhã e eu Olha, ainda ficou dançando o coelhinho Eu só não ganhei porque eu não tava, tá bom? Porque se eu tivesse eu teria ganhado Olha o tantinho de gente que tava E só duas sobreviveram Então vai pra próxima partida Clássico Eu tô dançando aqui Eu tô dançando aqui junto com o meu gênero Mas você nunca para de dançar, Mia? Bota no do meio Do meio Volta aí Mas o povo tá botando tudo no primeiro Eu tô aqui, ó Com os inscritos dançando Uma baladinha aqui dentro Eu tô de buenas Ai, meu Deus E eu não achei onde choco o ovo O quê? Eu não achei onde choco o ovo Deixa o senhor pra lá Eu abri tudo Menos lugar onde choco o ovo Eu abri até a tela do trade É, foi mesmo Olha, tá de seu lado Mas eu já corri E eu tô atrás de você Vamos ver se aqui desliza? Ai, ó Tá tudo bugado Nossa, uma faca Nossa Minha orelha, Bia Minha orelha Sai fora, Bia Sai fora, Bia Minha inscrita Minha orelha Ó, todo mundo aqui Eu tô refugindo Esse povo parece que não pode ser Me esconder junto com o meu gêmeo O que que você acha? Parece que no pop é nóis Que já vem em cima Me esconder com o meu gêmeo aqui Nós tem que andar junto Que junto? O que é o meu gêmeo? Ah, você falou seu gêmeo Achei que era nóis Ele tá me seguindo também aqui Eu tô fugindo Eu tô fugindo Eu nem sei Opa, olé Você tem aqui na armadilha Bia, eu acho que você pega Eu não tô entendendo nada Ele tá me seguindo muito Eu não tô entendendo esse mapa Aqui, pronto Calma, calma Eu já tô escondida É a Sarah? É, a Lady Sarah A gente não está na voz Vou dançar Ai, Bia Eu não consigo te esconder Calma, que isso, mano Só porque eu tô me escondendo Aqui no cantinho dançando Aqui, aqui, aqui Ai, ela foi solta, Bia Nossa, eu tô no lugar Eu tô no lugar Eu ia Tá eu, Calma Uma menina aqui E mais duas meninas ali Eu tô no lugar muito bosta Eu só digo isso Ela tá dentro da pia Olhando dentro da caneca de café A Bia? A Bia? Eu tô na bosta Ela tá aqui na pia Eu tô no lugar muito ruim, Bia Eu não tô de brincadeira Você tá dentro da pia? Não Onde você tá? Não tem como eu virar pegadora Você pode falar Eu não sei onde eu tô exatamente Tipo, eu tô em cima dessa pedra aí, ó Em cima dessa? Olha, tô parada É, é Fia, nós tá tudo ali, ó Nós tá tudo ali em cima Eu acho que eu vou se enxergar Meu Deus, ela tá dentro da sopa Olha aqui Nós tá dançando aqui Onde vocês estão? Aqui em cima, ó Pera Cadê? Deixa ela sair daqui Daí eu te mostro Nós tá no armário Eu também Eu tô em cima do armário Aqui, ó Ali, ó Atrás de um copo Ali, ó Que nós tá ali, ó Ali em cima Como vocês subiram lá? Pegando todos os trampolins Que a gente pula na frente Aquele, aquele Nossa, vocês usaram Todos os trampolins do mapa, então Ah, não Não É que nem entra? Não Em cima Não pula, menina Em nome de Jesus É lógico que ela vai pular lá Não, não vai não Ela não sai correndo Nossa, ela anda rápida, hein É, meu Deus A baladinha A gente tá junto com a balada Daí tem uma escondida ali atrás Gente do céu E eu tô olhando pro cara toda hora Eu tô achando que sou eu Porque eu tô acostumada com essa roupa Não, aquela partida que tava dentro do tubinho Eu julgava que era você Eu também achei que era eu, sabe por quê? Por causa que eu acostumei com essa roupa Vem, ele com essa roupa É, gente É, ele gostou de você, Bí Eu achei que ela tava subindo bem Onde ela está Não posso Mas tá perto, não tá, não? Não sei Não, tá ali, ó Nós tá aqui Também tá aqui Eita, ela vai catar todos os trampolins Também tá indo Bem ali, né? Ela vai sentir o cheiro de Bia Gamer Tá indo Do cheiro da Bia Gamer Do Cauã e do Coelho em Bia Ela tá indo Eita lasqueira Você se prepara Mas se ela pular Mas espera, espera Espera Calma, Bia Calma, Bia Bia, você sai Calma, Bia Você tem que esperar Cadê ela? Você tem que subir aqui na escola Mas você tem que esperar ela Todo mundo sai O Cauã descendo Mas cadê ela? Nossa, ela tá lá embaixo Vocês estão com medo da... Oxe, ela caiu Você tá com medo da toa, querida Mas vai saber Ali, ó O armário que nós tá Nós tá na geladeira Acho que é Bota pra onde você tava, doida O Cauã sumiu Você ficou com medo Eu tô com medo, gente Eu acho que ele tava expectativa Meu Jaime me abandonou E aí, entra atrás do outro E ela vai conseguir te enxergar em cima Meu Deus, é meu Jaime Que eu tenho que ir lá com ele Ai, que susto Tem que ir lá com ele Você não vai morrer É isso que você vai Ele tem que estar lá daqui dentro Gente, eu tô num lugar muito ruim Meu Deus, olha o Pani Escreve aqui junto comigo Eu tô num lugar... Dezessete segundos É ela ali Eu vou dar um rolê Eu tô nem aí Ela não me achou aqui ainda Não vai achar mais Pera, eu vou esperar dar dez segundos Mano, meu Jaime tá... Eu vou descer também Uhul Cadê você? Tô aqui Aqui aonde? Aqui embaixo Me joguei Eu vou me jogar também Me joguei Ela aqui Ela aqui subindo trampolim aqui Opa, ganhamos Então vai pra última partida No parquinho, parquinho, parquinho 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 Foda no parquinho Mas eu falei isso lá no começo Mas não era o mapa do parquinho Eu sou o esconderijo No parquinho? Vou falar pra minha mamãe me seguir Ah, mas e se você for pegadora, querida? Espera, eu não Não, quer seguir, minha filha Minha mãe, eu acho que vai me seguir de todo jeito, minha mãe Ah, se ela for pegadora, pode ter certeza que ela vai seguir Eita Sou eu? Eu vou ganhar Mano Agora eu vou pegar todos esses inscritos que ficam me seguindo Vem aqui Eu vou pegar todos Bia, eu tô afogada na água Eu não consigo sair Eu não consigo sair na água Meu Deus Minha mamãe tá me seguindo ali, ó Tô esperando minha mamãe Eu vou pegar todo mundo É meu mano, no caso Não é minha mamãe Eu sei no esconderijo nesse mapa Eu tenho certeza que alguém vai se esconder lá Eu também sei Que no caso é nesse troféu aqui Porém eu não vou lá Ah, é lá que eu sei mesmo, querida É lá mesmo Eu sabia que você sabia ali Então eu não vou lá Eu vou pegar todos esses inscritos que ficam me seguindo Porque olha Meu Deus Tem a... Para de... Desculpa Tem a tropa vindo atrás de mim aqui Eba, eu vou matar todo mundo de uma vez Vai mesmo Porque tem a tropa Eita, que maravilha Gente Meu Deus Eu entrei no fundo do poço Meu Deus Quanta gente aqui Ai, que demora Vamos logo Gente do céu Você esconde todo mundo aqui dentro Vem Mano, eu vou me caguentar aqui Todo mundo tá aqui dentro junto Vamos, vamos 5, 4, 3, 2, 1 Mano, vocês estão me caguentando Oi, amiga Você tá parada aqui É, amiga O que você tá pensando aqui da vida, hein Conta pra mim Calma do céu Eu não ia estar na bosta Já achei uma Mano, tem outra Eu tô vendo uma ali Não tem como se esconder aqui Tem muita gente Muita gente mesmo Tem uma menina aqui que eu tô vendo Onde ela se enfiou Meu maninho aqui Enfiado aqui no meio do nada Escorregando Eu matei alguém aqui? Tadinho Eu não sei se dá pra entrar Dentro do armário Oh Como você fez isso? A menina achou que ia se esconder de mim ali Nossa Eu acho que ia se esconder de mim Ai, que susto Vai me gritar, doida Mano, eu tô muito bem escondido Cara, você não tem noção Será? Sim, muito bem mesmo Se você achar a tropa Você vai acabar me achando Ah, então tá bom Tô indo Tô chegando Mano, essa... Olha o tanto de gente aqui Nossa Meu Deus Deixa eu ver Banheiro Banheiro Não, não posso falar onde eu tô Mas eu tô vendo Eu? Eu consigo expectar você Ah, tá Como que essa menina tá me enxergando? Gente, cadê minha maninha? Ele me abandonou Que maninha, menina? Só maninha, sou eu Tá com ciúme? Não Nossa, dá pra entrar em todos os armários? Dá Ah não, é só aquele Gente, não vai abandonar Não tem mais ninguém aqui Meu Deus, eu vou perder feio Viu? Eu vou perder feio Sai de ré Deixa eu ver aqui Não consigo sair de ré Nossa, cadê todo mundo? Tá todo mundo com você, né, Bia? Não, não Meu Deus, tá Tá todo mundo enfiado Eu tô percebendo Porque não dá pra... Oi, querida Mano, se você achar o... Alguém de Bia Gamer ou... Oi, menina Cadê? Matei? Não Matei alguém? Eu acho, sei lá Matei sim Um minuto e dezenovem Você não tá nem perto De onde nós estamos Calma, Fih Eu tô indo por partes, tá bom? Ah, você vai ficar indo por partes Você vai perder tempo, ó Um minuto Ai, meu Deus Então tá bom Tô indo Eu acho que eu vou em direção De onde eu acho que você tá Vai Porque você olhou na minha tela Não, eu não olhei Porque teve um jogo Que a gente jogou E você ficou por aqui Você ficou por aqui Eu lembro Eu não tô boba Tá alguém aqui Tá alguém aqui Eu não consigo pular Como pula aqui? Não tem como pular, eu acho Não? Não tem como entrar aí também, eu acho Sério? Na comida? Na comida, acho que não Eu tentei Sério? Nada O que foi? Eu tô vendo uma cabeça Eu tô vendo uma cabeça Eu tô vendo uma cabeça Menina, eu te vi Levanta, levanta Levanta Eu tenho essa menina aqui Nossa, não dá Seja pra trás Nossa Minha, não dá Você pegou eu Peguei? Era eu que tava piada ali Deu pra pegar? Eu Eu peguei todo mundo aqui? É a menina daqui? Coloquei e fugiu Era eu a menina daí Ah, tá Não, o Calma fugiu Eu não consegui rastejar, velho O Calma fugiu Ô, tá muito bugado esse negócio de rastejar O Calma tava enfiado dentro da mesa e fugiu Não, gente, tá Não sei Ai, achei Achei Vai acabar o tempo Vai acabar o tempo Vai acabar o tempo Nossa, ele me deu mole Nossa, nunca foi não Bom, gente, um salve pra todos que jogaram aqui com a gente Isso mesmo Um super beijo Então, gente Esse é o vídeo Se você gostou Se você gostou Se vocês gostaram Deixe um like Seu bonito Compartilhe nas redes sociais Até o próximo vídeo E tchau 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 E aí